É isso aí galera, aqui André Saraiva pra vocês, mandando aquele alô pra C4FTV com meu amigo Carlos Ancora aí que vai estar juntinho comigo de novo. A partir de março, Bom Brasil TV estará de volta pra vocês junto a Sara e Batu. É, vamos se unir aí, Bom Brasil TV e Sara e Batu pra mostrar um bom trabalho pra toda essa galera que vem curtir o verão e o inverno aqui no Chile. Estamos preparando muito bem pra mostrar muita coisa legal, muitos tipos maneiros pra vocês virem curtir aqui no Chile juntinho comigo e com Sara e Batu. Bom Brasil TV, vem, vem, vem comigo, vem, porque estamos de volta a partir de março.